Bate na palma Não tem motivo agir assim, só você sabe o que é o sabor Não tem porque desconfiar de mim, a perda não aguarda o fim Foi assim que tanto sonho se acabou Show de bola Eu não vou me deixar levar Por esse jogo seu de sedução Vou fazer tudo pra salvar Confesso que te amo, alô, vaqueninho É melhor você parar O quê? É melhor você parar Eu quero é ser feliz É você no meu lugar Não tem deuda de te dizer É você no meu lugar É você no meu lugar Ele é ele É isso aí, vamos bater palmas. É isso aí, iniciando mais um barzinho da Nova Metrô. Estamos aqui ao vivo, diretamente de Alvorada Para dar um abraço para todos que já estão compartilhando Estamos iniciando um grande programa Queria pedir desculpa como sempre Quando a gente começa um pouco atrasado Mas é para a qualidade do som Quero mandar um abraço para todos que estavam ansiosos Por esse barzinho aí Grupo Show de Bola e Vagninho Ex-Negritude Júnior Vamos bater palma mais uma vez aqui para essa rapaziada Opa, show de bola É isso aí Pessoal, vai compartilhando Hoje não estou com o Zé, hoje não estou com o Maurício Hoje estou com a Paulinha Mostra a Paulinha para a gente aí Que isso Seja bem-vinda, Paulinha É verdade, primeira vez aqui na Lapa Uma honra estar com o pessoal aí E vamos lá, vamos compartilhar a live Vamos comentar, vamos mandar beijo e abraço Que a gente está aqui para isso hoje É isso aí, hoje de tarde, às 15 horas A gente já entrevistou o Grupo Show de Bola Rapaziada que chegou hoje Do Rio de Janeiro Tem aqui, estou com o CD da rapaziada Produção do nosso mestre Pira Havaí Já já a gente vai estar falando mais também E Vagninho, ex-Negritude Júnior Está aí com a gente Chegou em Porto Rio Grande do Sul ontem, Vagninho É, já fui para o frio já direto Não teve boi, né? Já fui para Caxias, né? Aqui está frio, imagina lá Rapaz de céu Mas é muito bom, né? A gente vem sempre em tom de saudade Muito obrigado pelo espaço, né? Como sempre, você sempre parceiro do nosso samba Está aí Vagninho, ex-Negritude Júnior aqui com a gente Pela primeira vez, mandar um abraço aí para o Carlos Que está aí com a gente também, proprietário da casa É uma honra te ter aqui De verdade Muito obrigado, muito obrigado Queria muito agradecer pelo carinho e pelo espaço Vamos cantar, né? Vamos cantar Relembrar umas coisas do Negritude? Isso aí Pode ser? Vamos lá Me dá um nome maior Meu pandeiro, show de bola Esse samba é pra gente, da gente Que vive a pegar no batente O sol ou com chuva doente Sabe que tem que trabalhar Esse povo merece uma medalha Que nunca foge da batalha Essa gente, da gente, não dá falha Porque não tem fã de canária Essa gente é na gente que crê Negritude é lição de viver Juventude jogada, pra quê? Ai meu Deus, o que posso fazer? Essa gente já sobe demais São tratados como animais E só querem um pouquinho de paz E precisam ouvir acionais Essa gente é na gente que crê Obrigado, show de bola Ai meu Deus, o que posso fazer? Essa gente já sobe demais São tratados como animais E só querem um pouquinho de paz E precisam ouvir acionais Esse samba é pra gente, da gente Que vive a pegar no batente O sol ou com chuva doente Sabe que tem que trabalhar Esse povo merece uma medalha Que nunca foge da batalha Essa gente, da gente, não dá falha Porque não tem fã de canária Essa gente é na gente que crê Negritude é lição de viver Juventude jogada, pra quê? Ai meu Deus, o que posso fazer? Essa gente já sobe demais São tratados como animais E só querem um pouquinho de paz E precisam ouvir acionais Essa gente é na gente que crê Sou de bola Que não tem o som de viver Juventude jogada, pra quê? Ai meu Deus, o que posso fazer? Essa gente já sobe demais São tratados como animais E só querem um pouquinho de paz E precisam ouvir acionais E só querem um pouquinho de paz E precisam ouvir acionais E só querem um pouquinho de paz E precisam ouvir acionais Rolando é tarde E a vida O shampoo Se que tem da dona Da vontade Vai ficar legal Pagote da Coab No maior astral Em frente a lanchonete Samane fazendo Grande carnaval Vai ficar legal Pagote da Coab No maior astral Em frente a lanchonete Tô chegando em Porto Alegre Pra curtir minha galera Dá um abraço nos amigos E um beijinho em minha Tiderela E aí? Não vou te deixar sozinho Show de bola Trazendo o porno Meio de raro E o feijão Cadilo E o Perniculino Me levou o saque Que a festa vai rolar Até tarde E avisa o shampoo Se que tem da dona Da vontade Vai ficar legal Pagote da Coab No maior astral Em frente a lanchonete Samane fazendo Grande carnaval Vai ficar legal Pagote da Coab No maior astral Em frente a lanchonete Samane fazendo Grande carnaval Vem pra cá Balançar Vem comigo no suí Quero requebrar Vem pra cá Balançar Vem comigo no suí Quero requebrar Vai Vem pra cá Balançar Vem comigo no suí Vem pra cá Balançar Vem comigo no suí E quando chega no pedaço Todo mundo quer mexer Dizendo menininho Eu sou amado em você O seu gigado é muito especial Me deixa a galera No maior astral E quando chega no pedaço Todo mundo quer mexer Dizendo menininho Eu sou amado em você O seu gigado é muito especial Me deixa a galera No maior astral Simó Quero ver Eu quero ver Essa galera Requebrando pra valer Eu quero ver Essa galera Requebrando pra valer Vem pra cá Balançar Vem comigo no suí Quero requebrar Vem pra cá Balançar Vem comigo no suí Quero requebrar Vem pra cá Balançar Vem comigo no suí Quero requebrar Vem pra cá Balançar Vem comigo no suí E quando chega no pedaço Todo mundo quer mexer Dizendo menininho Eu sou amado em você Seu gigado é muito especial E deixa a galera no maior astral Quando chega num pedaço todo mundo quer mexer Fizendo um menininho só que amado em você Seu gigado é muito especial E deixa a galera no maior astral Eu quero ver, eu quero ver Essa galera requebando pra valer Eu quero ver, eu quero ver Essa galera requebando pra valer Eu quero ver, eu quero ver Essa galera requebando pra valer Eu quero ver, eu quero ver Essa galera requebando pra valer Eu quero ver, eu quero ver Essa galera quebrando pra valer Essa galera quebrando pra valer Vou fazer homenagem aqui Acho que todos vocês gostam também Nosso saudoso Almig Neto, bate palma Simbora, assim ó Olha, vamos na dança do cachambu Charama, charama, charama Engomar meu filho que eu quero ver Você rodar até amanhecer Engomar meu filho que eu quero ver Você rodar Se o tambor tá batendo é pra valer É na palma da boca eu quero ver Se o tambor tá batendo é pra valer É na palma da boca eu quero ver Carreiro novo Que não sabe carregar O carro toma O bem fica do cacho de bola Carreiro novo Olha, vamos na dança, no cachorro, sarava, jogo, sarava Igual a meu filho que eu quero ver, você rodar até amanhecer Se o tambor tá batendo é pra valer, é na palma da mão que eu quero ver Se o tambor tá batendo é pra valer, é na palma da mão que eu quero ver Se o tambor tá batendo é pra valer Se o tambor tá batendo é pra valer, é na palma da mão que eu quero ver Quem nunca viu, vem ver, calderão tem fudo ferver Quem nunca viu, vem ver, calderão tem fudo ferver Quem nunca viu, vem ver, calderão tem fudo ferver Quem nunca viu, vem ver, calderão seco, pediu papá Quem gostou, Júnior Belo, não resolveu Que isso, Pera? Esquentou, hein? Que isso, cara. Ah, tem que fazer homenagem, né, meu? Todo mundo curtiu e curte o Big Neto, né? Então tem que fazer aquela homenagem malando, né, Júlio? Barzinho da Nova Metrô com o Vagninho Ezegritude e Show de Bola. Deixa eu falar aqui, antes de ler os recados, queria que a rapaziada do Show de Bola se apresentasse, assim que a gente pulou essa parte, né? Pulamos, cara. Pô, cara. É energia, energia que contagia da Rádio Nova Metrô. Não tem jeito, Rádio Metrô. A gente tá em casa, então, pra gente, tá tudo tranquilo. Uma felicidade imensa estar aqui, tá? Felicidade imensa de coração. Hoje nós passamos a tarde com vocês. Foi maneiro demais. Só tô arregaçado aqui na garganta, com esse frio, tá me matando. Tô sofrendo, tô sofrendo, Júlio. Calor, tá calor lá no rio ou não? Tava, tava um calorzinho maroto, tava um calorzinho maroto, tava um calorzinho maroto, tava bom. Apresenta pra gente o Show de Bola. Então, aqui no Tantan, nós temos Vini, eu, Djalma Santos no Cavaco, Danilo Santos no Pandeiro, lá no Tantan de marcação, nosso parceiro do surdo, Sassá, aqui atrás, no Recorreco, Paulo, na Viola, Amaral, moleque bonito. E o nosso parceiro, dono dos cabelos brancos, Márcio Moreira. Tá aí, grupo Show de Bola aqui com a gente. Cara, seja bem-vindo. Assim como o Barguerinho, é uma honra ter vocês aqui. Eu acompanho vocês aí de um tempo pra cá, de uns quatro, cinco meses pra cá. E a música Nossa Caminhada é uma das músicas mais pedidas na programação da Raja Metrô. Tenho certeza disso. Obrigado, obrigado, obrigado. A gente só tem a agradecer. Paulinha, vamos para os recados aí, que tá bombando o pessoal aí. Vamos. Tá bombando aí a programação. Tá bombando e eu quero dizer que o Barzinho já atravessou o oceano hoje. É. Tem uma galera em Portugal assistindo. O Robson Alves tá em Portugal assistindo o Barzinho da Metrô aqui na Lapa. A Tatiane Guerra tá por aqui. O Zé tá mandando um abraço. Não tá aqui hoje, eu tô no lugar dele. A Paula Liana tá por aqui. O Ítalo, do Jardim Ângela, Capão Redondo, Zona Sul de São Paulo, também tá assistindo, tá na nossa live. A Tatiane Guerreiro tá mandando um abraço. A Carolina Silva, o Luiz André, o Omar Sul, estão em Manaus assistindo. Que legal. E a Aline Martins também, família show de bola, parabéns. Tem uma galera já compartilhando. Que legal. Deixa eu falar aqui com o Vagninho mais uma vez. Vagninho, chegou ontem, fez show em Caxias. Qual casa lá mesmo? Foi a Santos Pub. Muito legal. Apesar do frio, a galera veio gigante pro show. E assim, é uma história que a gente sempre vai em torno de saudade, né, Júlia? Porque a Negritude passou por muito ali na serra, né, cara? Eu digo Bagé, Pelotas, Alegrete. Rio Grande. Rio Grande, cara. Então assim, quando a gente anunciou que ia estar lá, faz tempo que eu não ia pra lá, né? Eu fui no ano passado, esse ano eu não consegui ir. No ano eu ia atrasado, esse ano eu não consegui ir. Mas graças a Deus deu tudo certo. E foi um torno de saudade do show. Que legal. E hoje tem mais três. Você vê só, me matam, né? Eu já sou um tiozinho, bicho. Como é que o tiozinho consegue viajar assim pra lá e pra cima? Mas graças a Deus, muito feliz de poder fazer o meu trabalho. Eu faço daqui a pouquinho aqui o Vandesbar, que é pertinho daqui. Depois vou lá pro Periquito, né, que é a minha casa. E pra finalizar no Piranguinha, né, cantando os balanços do Negritude. E Piranguinha, vamos falar que é ingresso esgotado, né? É, né? Fazer o quê, né? Não, eu fico muito... Sabe o que é isso, gente? A gente fica muito feliz, né? O pessoal do show de bola sabe o que é isso. A gente chegar... Tem muita coisa que a gente quer reclamar, né, cara? Sabe por quê? Porque eles deixam tudo nas costas do artista. Na hora de fazer a promoção do evento, eles não fazem. Então, assim, a galera que faz aqui os shows aqui no Sul, tá falando até pro Israel, que é a galera que tá muito comprometida a fazer os eventos. A prova disso são vocês, se fazem organizados. Pode até começar tarde, gente. Mas olha como é que tá ajeitado. E tem uma princesa do nosso lado, né, pô? Por isso que começou tarde, porque ela foi passar batom, entendeu? Fazer a escova. Então, tô muito feliz com o resultado dos shows, né? Com o CD novo. E vamos que vamos, né, irmão? CD novo. Já, já a gente vai estar falando mais. Vamos falar aí pro pessoal do evento das dez e meia, que vai atrasar uns quinze minutinhos também lá, né? Por causa da... É Paula, né? Por causa da Paula. É por causa dela. Atrasou a live por causa dela, viu? Ó, gente, tô chegando, tô chegando. Brincadeiras à parte, acho que isso que é legal do movimento do samba. Eu sempre falo da questão da união, e você sabe qual que é a minha fala da união, que é muito difícil existir a união. Mas a gentileza de vocês, né, da gente poder tocar nossas músicas, como o Ferrugem falou, né, que a gente dá muito valor a vocês, isso é verdade. Porque a gente sabe que é de coração. Claro que existe a questão comercial envolvida, mas a gente sabe o trabalho que vocês fazem, né, o Israel passou no hotel, me buscou, o Julio, vai pra Guilhinho, viu? Aí a Paula atrasou, né, cara, e tal. O meu sobrinho do show de bola tá com o Roquinho. Mas é assim, faz parte, faz parte dessa nossa trajetória, desse nosso ralo. E a gente faz com muito caro e com muito amigo. Mano, um abraço então pra todos que estão curtindo a gente no Rio de Janeiro, Caxias, Maranhão, curtindo a gente, muito bom. Eita! Pra que o time eles torcem, já já a gente vai começar a conversar mais aqui com o pessoal. Mas tem uma história minha, que eu tinha um CD azul, e é por isso que contagia essa história da música, o que eu venho vivenciando. Semana que vem, vou entrevistar São Prazer, dia 18, semana que vem, sábado, São Prazer, Pixote e Mr. Catra, os três no mesmo dia, lá no estúdio da Nova Metrô. E hoje eu tô aqui do lado de um cara que eu tinha um CD, lá em 96, 97, eu tinha um CD azul, e eu deixava a música Mala Tá Pronta, a Mala Tá Pronta, eu deixava no Repet. Sério? Ficava escutando. Então você tava na sofrência naquela época, hein? Olha lá, hein? Ficava jogando Nintendo, nunca vamos esquecer, era Nintendo, era o jogo do Mario lá. E hoje eu tô aqui do lado do cara que era integrante daquele grupo, então isso pra mim é muito gratificante. eu vivo realizando sonhos o dia inteiro, assim como o Israel também, agora a gente vai tentar realizar o sonho do Israel, que é estar junto com o Xande Pilares, dia 4 tá o Xande Pilares aí. Nossa, não, é dele. É. Tá aí, tá feito? Tá feito. Não, já realizou. O Xande é um querido, com certeza, se depender dele, é que a gente, a agenda é muito corrida a nossa agenda, né, cara? De todos os artistas, mas, com certeza, quem não viu ir pra Porto Alegre e não passar aqui, então nem vem, nem vem, nem vem, sabe o que não é demagogia, sabe o carinho que a gente tem por vocês, independente de a gente estar fragmentado, netinho do lado, negritude do outro, vaguinho do outro, mas a gente respeita muito a vara de vocês, pode ter certeza disso. Tamo junto. Contando uma história lá rapidinho, teve uma situação, o qual, é bom falar aqui, quem não assistiu a primeira entrevista, eu vou pedir pra te cantar a timidez aqui, tá? Ai, ai, ai. Lá nos colqueiros, lá nos colqueiros, lá nos colqueiros, que não diz o outro. Mas o Negritude Junior foi lançar uma música lá, que era a música Timidez, né? Não, Beijo Geladinho, Beijo Geladinho, no programa do Faustão, e naquela manhã, conta pra gente aí, Então, é muito difícil, porque, na verdade, a música Timidez nunca foi uma aposta da gravadora. A aposta da gravadora eram os hits, né? Tipo, Beijo Geladinho, Com Abscite, Contos de Fadas, e a timidez, quando o Prateado e o Carica mandou, ela não tem refrão. É um laia que a gente inventou na hora do estudo ali com o Jorge Cardoso, porque a gente gostava muito da música. Quem toca harmonia sabe, né, cara? O negócio do acorde bonito, do lá menor e tal. E aí, o Faustão, quando aconteceu aquele episódio do Ayrton Senna, é que ficaram enganando a gente, mas já sabiam, o Faustão já sabia, por ter amigo na família e tal, né? Já sabia que, infelizmente, o nosso Ayrton já tinha ido embora, né? Aí, a mídia estava aquela coisa, não, está bem, está bem, não está e tal. Aí, o Faustão entrou com os olhos marejados lá no camarim, e falou assim, gente, ó, eu respeito muito o trabalho da Ema e Odeon, respeito o trabalho de vocês, mas não dá para cantar o Beijo Geladinho, porque, né, e o que é todo mundo pulando, eu entro um Senna, né, meu? Sim. Era muito difícil. E o Faustão, muito triste, porque eles eram amigos pessoais, e a gente acabou virando timidez. E aí, virou esse clássico, que é o Timidez, né, cara? E eu vou te pedir para cantar aí, não sei o que que sai aí. Ah, a gente dá um jeito, a gente nunca nega, a gente nunca nega. Daquele lá menor, isso. Esse é um clássico Negrito de Júnior, eu tenho que cantar, né? Simbora. Timidez É minha covardia Outra vez É dia de agonia Sem você, noite fria Solidão Solidão E a ira Sem dizer pra você Tio e Deus Esconde meu desejo Só me fez chorar Sorriso que não beijo Com você Nem um beijo E outra vez Te desejo Sem dizer pra você Eu te amo Com você Nem um beijo E outra vez Te desejo Sem dizer pra você Te amo Então dança Nossa dança O amor é meu segredo Os olhos Esperança Mas tenho medo Do meu coração Bateu em voção Já é tentação Uma forte paixão Falta coragem pra dizer Te amo Falta coragem pra dizer Eu amo você Falta coragem pra dizer E o laço em bó Lá Condeiro 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 Eu amo você Falta coragem pra dizer E o laço em bó Que eu amo você Falta coragem pra dizer Timidez Eita Obrigado, obrigado É isso aí 10 horas em ponto Abraço pra todos que estão curtindo Esse é o Barzinho da Nova Metrô Estamos aqui com o grupo Show de Bola do Rio de Janeiro Estamos com o Vagninho Negrito de Júnior De São Paulo Vagninho, vamos falar aí Antes de partir Vamos falar desse projeto novo Novo CD Rapaz, eu tô muito feliz Aí o que eu tava tentando dizer É a questão da gentileza, né cara Quando faz um projeto desse É até que ousado Hoje Pra alguns é legal o EP Pra outros não Eu fiz questão de gravar um CD cheio Até por conta da minha história Tá falando pros meninos do Show de Bola Que é importante a gente marcar Mais um pouco da história, né E aí quando eu chamei o Pericão Vanessa Jackson Dodô Pichote E o meu cumpadro Netinho Ó Foi de prima que eles aceitaram, né Então isso é a questão da gentileza Do amor que a gente tem pelo samba E fizeram um trabalho muito bonito Tá na gravodisc e tal CD cheio Fomos contratados pela atração Então tô muito feliz que eles trabalham O Nexai já saiu? Então agora eu tô chique, né Juno? É O negócio é ter plataforma digitais E daqui a pouco a gente vai tá fazendo também o CD físico E a gente tá muito feliz Vai subir um clipe agora Numa música do vídeo lírico Já fiz dois clipes agora Então assim A felicidade é total Claro que a gente sabe Que existe vários investimentos pra fazer Mas a gente faz Conforme Deus vai mandar A gente vai fazendo devagarinho e tal E vocês como parceiros Tocando consequências do amor Eu fico muito feliz Só ginestas do CD? Ou tem regravações? Então tem a regravação que eu fiz A minha primeira canção 1985, né? Algo de valor Você não era nascido, né? Não, não 85 Você não era, né? Não era nascido 85? 85 Eu nasci em 86 Então Essa foi a primeira sofrência que eu fiz, rapaz Eu vi a minha ex lá com o namoradinho Nossa Eu até desmaiei na lanchonete Juro por Deus Aí eu falei Nenê, cara Eu vi minha amada com o meu parceiro ali E aí acabei fazendo essa música de valor Que foi a sofrência A primeira sofrência Aí eu regravei que tem uma história Tem um apelo, né? Então vem ela Vem participação do Pericles Dodô Netinho Netinho E Vanessa Jackson Isso aí Fechou a tampa, né? Tá aí Eu tô muito feliz Muito feliz mesmo Logo, logo Então nas plataformas digitais O primeiro solo, né? Esse é o primeiro Primeiro solo Aí fica aquela coisa Volta a negritude Não volta a negritude Você conhece muitas histórias Show de bola Deve ter ainda conhecido muitas histórias Eu acho assim, galera O negritude tem que ser uma volta muito de verdade, sabe? Eu já te falei isso nos bastidores e tal Então assim Enquanto existia essa coisa da tristeza de um lado A maga do outro Não vai adiantar Porque muitos voltaram E foi uma volta de um mês Eu nunca vi Pra esse casamento, né? Volta um mês e não adianta nada Então a gente quer fazer uma volta de verdade Claro que a gente precisa conversar Zerar algumas coisas Eu já tô de bem no netinho Então já Fiquei 10 anos de mal Entendeu? Mas a gente acaba valorizando a questão da amizade Que acho que faz parte da nossa vida Porque quando a gente vai embora, meu Só resta coisas boas Tem que ficar Com certeza Tá aí Esse é o Wagnerinho daqui a pouco então Ali na Mapa Depois tem show lá no Ipiranguinha No Piriquito E depois Ipiranguinha No Ipiranguinha E depois Não depois Domingo Dia dos Pais Pelotas Caramba É A culpa é sua Fica divulgando aí Mas eu gosto muito Deixa eu mandar um abraço aqui pra Elisângela Santos Pra Andréa Garcês Andréa Tá curtindo a gente também Gostou de timidez Paulo Sarará Paulo Sarará tem um amigo Meu parceiro Cadê ele? Poxa Ele some Amanhã ele tem um evento lá em São Léo Não conseguiu vir hoje Ah Então tá bom Fala que eu mandei um abraço Já conheciam o Wagnerinho, rapaziada? Pessoalmente? Não Conheciam sim Televisão Pessoalmente Sou muito fã Eu tava mandando a televisão Com certeza Sou muito fã É maluco De verdade Nós somos muito fã Cara é o cara Desculpa Desculpa aqui Mas Sem debagogia Você é o cara Muito obrigado Com respeito e humildade Eu gostava Lá em cima Eu gostava quando o Netinho falava assim Vamos nessa Wagner Porra Netinho chorando Então cara São alguns jargonos assim que aconteciam Porque isso era coisa de improviso, né? Hoje eu sei que muita gente faz até improviso e ensaiado Eu acho que a questão da música perdeu essa coisa da simpatia De Ah meu, errou, errou Tudo bem Deixa o pagodeiro fazer Mas errou, errou É a emoção do negócio Sim Claro que não pode ter aquele erro muito, né meu? Mas tem que ter emoção Hoje tá todo mundo muito certinho, né cara? Eu acho, sei lá Eu sou dos antigos, sabe, Júnior? Então eu acho que ainda vale a pena derrubar água E fazer, sabe, uma palhaçada Sabe, muito vale a pena O pessoal tá esperando uma coisa diferente Tá aí Mandando um abraço aqui então Música top Bruno Flexa Mandando um abraço aí de Belém Eita lá Nossa senhora Tamo aí O que a gente vai fazer pra finalizar? Cara, eu vou fazer aqui o seguinte, né O meu sobrinho lá do Turma do Pagode Deu uma moral pro Pretinho aqui e regravou uma música, né? Aí, o dinheirinho cai aqui, ó Valeu, Turma do Pagode, valeu Dá uma maior, dá uma maior Vamos nessa Eu tô te vendo Eu tô sentindo Eu tô chorando Tô sorrindo Eu tô a fim de te encontrar O cinema, o chupinho Um abraço no escurinho Me dá um beijo pra somar Sim, ó E geladinho E saboroso Eu sou a jeito tão gostoso Que me faz delirar Ah, geladinho E saboroso Eu sou a jeito tão gostoso Que me faz delirar Eu quero é mais Amar você Pra nunca mais Te esquecer Eu quero é mais Amar você Pra nunca mais Te esquecer Sim, ó Eu tô te vendo Eu tô sentindo Eu tô chorando Tô sorrindo Eu tô a fim de te encontrar O cinema, o chupinho Um abraço no escurinho Me dá um beijo Show de bola Que beijo é esse? Quanto é esse, ó Geladinho E saboroso É esse jeito tão gostoso Que me faz delirar Que saboroso Geladinho Saboroso É esse jeito tão gostoso Que me faz delirar Eu quero é mais Amar você Pra nunca mais Te esquecer Eu quero é mais Amar você Pra nunca mais Te esquecer Eu quero é mais Amar você Pra nunca mais Te esquecer Eu quero é mais Show de bola Eu quero é mais Pra nunca mais Te esquecer Quem gostou Bate palmas Pessoal Muito obrigado Pelo carinho Show de bola Vamos se falar Nas redes sociais Com certeza Deus abençoe você Júnior Sem palavra Eu que agradeço Paulinho Obrigado pela moral Desculpa a brincadeira Mas tá de batom Israel Obrigado meu mano Fui rapaziada Fui Valeu Valeu Barzinho da Nova Metrô Toda terça-feira No Boteco Tchê E todos os sábados Aqui na Lapa Em Alvorada Abraço pra todos Compartilho E mandar um abraço Aqui pro meu amigo Lelo Que já mandou Nova data aí Pra gente fazer lá em São Paulo Estamos organizando aí Logo logo Mais um Barzinho da Nova Metrô Lá no Aloha 22 horas 9 minutos Deixa eu Vamos abrir aí De vez o programa né Paulinha Vamos ler os nossos parceiros aí Os nossos patrocínios Que fazem Esse projeto acontecer Lobidoga Aí A gente tinha trocado o microfone aqui Foi sem querer Fiz uma Lobidoga Te deixei mal agora Nossos parceiros então JC Cabeleireiro e Barberia Barberia diferenciada Embelezamento de mãos e pés Alongamento de unhas Mechas e muito mais No coração de Porto Alegre Na rua Doutor Flores Número 98 Na sala 11 Em frente a Americanas O telefone da JC É 3022 1161 E o WhatsApp É 984475199 JC A beleza É você E a Opperman Gestão e consultoria condominial Há mais de 10 anos Prestando serviços personalizados E de qualidade Para o seu condomínio Equipe especializada E um sistema Totalmente inovador De gestão Usando um aplicativo Exclusivo Que permite Uma maior transparência De todos os serviços O telefone da Opperman É 98652-2805 Isso aí? É isso aí Ficou em cima Ficou bem em cima Ficou bem em cima Eu acho que é 98652-2605 É isso aí É 26, tá certo É um abraço para todos então Que estão curtindo Estamos aqui com a rapaziada Do grupo Show de Bola Que está na programação Da Nova Metrô Com a música Nossa Caminhada E eu queria pedir Nossa Caminhada Sai aí? Sai, com certeza Vamos lá Show de bola Rádio Nova Metrô Grupo Show de bola Fazendo aquele pagodinho gostoso Valeu, Junior Bell Vamos que vamos Alô, Paulinho Você que tem um sonho Jamais desiste a dele Nossa Caminhada Grupo Show de bola É Rádio Metrô Pode ser até que a gente vá conseguir Chegar Chegar Já passamos tantas coisas Mas não vamos desistir De lutar De lutar Vamos levar nessa maré E vamos ver aonde vai chegar Esses tratados pela fé Acreditando na rapaziada O sonho não pode acabar O show tem que continuar É só Deus Da vida melhorar A sorte não bateu na minha porta Ainda não chegou o meu momento Os cabelos brancos já estão chegando E eu ainda tô aqui Acredito na nossa caminhada Voltando com a sua barra vaziada Alô, Zé Tamo junto, hein Nova Metrô Acabando pelo caminho Mas eu sei como conseguir Vem que vem Vamos levar nessa maré Vamos ver aonde vai chegar Esses tratados pela fé Acreditando na rapaziada O sonho não pode acabar O show tem que continuar Peço a Deus Da vida melhorar A sorte não bateu na minha porta Ainda não chegou o meu momento Os cabelos brancos já estão chegando E eu ainda tô aqui Acredito na nossa caminhada Nossa caminhada Não puxou de bola Obrigado, meu Deus A sorte não bateu na minha porta Eu ainda tô aqui Acredito na nossa caminhada Voltando com a sua barra vaziada Alô, Zé Tamo junto, meu no caminho Mas eu sei como conseguir Vem que vem Essa é a da firma, hein Vai lá pra mim Nossa caminhada Obrigado, Nova Metru Realizando o sonho É isso Grupo show de bola Aqui em Porto Alegre Rapaziada do Rio de Janeiro Chegou hoje Já deu entrevista pro Zé Lá hoje Já conheci o Tiago Soares Lá também, não? Não, não Não conhecemos o Tiago Soares Vem que doideira Hoje, pra quem não curtiu Lá a entrevista A gente tava Entrevistando o show de bola E quando veio Chegou o Tiago Soares Grande compositor Grande cantor Tá em Porto Alegre Desde ontem E aí rapaziada já Mesmo sendo da mesma cidade Foram se conhecer em Porto Alegre Que doideira Doideira, né? A gente acompanhava Na rede social Mas pessoalmente A gente não conhecia Chegar aqui E ter a presença ilustre Do Vaguinho Pô, você chegar aqui Eu só via pela televisão, cara Só via pela televisão E quando eu era garoto lá, né? Tava iniciando tocar Porque a gente aprendia Naquela época Quadradinho do Negritude, né? Dom Maior Era assim que a gente aprendia, né? Né? Então, pô Você chegar ali E ver um ídolo Pra você Assim, do seu lado Pô, é de tremer, né, cara? Pô Tá aí Paulinha, vamos pros recados aí Que tá bombando Vamos lá Sempre pega o microfone errado Não adianta Tira o microfone da mesa Não dá certo A Sinara Paula Tá por aqui A Andréia Garceso A da Hilton Santana Tava falando ali Velhos tempos Que top Quando o Vagnin Tava cantando A Giane Fortunato A Marilice Reis A Leny Suisso O Anderson Aragão Gleison Freitas O Marcelo Aguiar Quem? O Gleison Freitas Lá de Caxias Do Maranhão Nossa Senhora O Luiz Andréia A Elisângela Santos Que tu já tinha falado antes O Caio Tá em Sidney Na Austrália Assistindo a nossa live Hoje Além de Portugal Na Austrália Suelen Vieira Carla Meirelles O Luiz André Tá por aqui A Fabiana Inácio A Vânia Antunes O Anderson Brum Reinaldo de Oliveira Tem muita, muita galera Do Rio também Compartilhando E participando aqui Da nossa live hoje Agradecer mais uma vez A todos que estão compartilhando Vocês ajudam Chegou lá Chegou na Suíça Chegou aí Na Austrália Também Agradecer a todos Que estão compartilhando A Rádio do Metrô Uma das rádios Que mais atinge Através das nossas redes sociais O público aí No mundo inteiro Então a gente só tem A agradecer a todos Que compartilhem Compartilhem aí O programa vai até As 11 horas Vou atrasar Um pouquinho né Atrasar um pouquinho Mas Vai até as 11 E depois Meia noite Tem Iso Moreira E Banda Iso Moreira E Banda Então Vem pra cá Pra Lapa Avenida Zero Hora Um, dois, três, quatro Só chegar E vai estar curtindo Com a gente aí Rapaziada Uma pergunta Que eu pedi pro Zé Fazer E eu não vi Se ele fez Não vi a resposta De vocês Como vocês chegaram No Biravaí Júnior É o seguinte Então Ele até fez Essa pergunta Lá pra gente Queria mandar Um beijo gigante Pro Birão Alô Birão Um beijo pra você Irmão Pô Você é um pai Pra gente É lenda Cara Tipo assim É Eu conheci Um rapaz Chamado Luiz 100% Ele era do grupo 100% Não sei se é ainda Hoje Mas era do grupo 100% Trabalhava com eles Eu falei pra ele Que tinha o sonho De gravar um CD Com alguém famoso Que nós já havíamos Gravado um nosso Independente E Ele falou pra mim assim Pô cara Liga pra esse cara aqui Até então Eu não sabia Que era a Biravaí Liguei Aí falei com ele Pô O senhor poderia me ajudar Tal ele Ô caroto Chega aqui Chega aqui Vem aqui Quando eu tô perto Da sua casa Vem aqui falar comigo Aí eu fui lá Ele tava em uma casa lá De grande expressão Eu cheguei Com meu irmão Chegamos Meu irmão Meu primo Fabinho E eu Aí eu cheguei Com o cavaquinho Na mão Aí comecei a conversar Com ele Batei um papo Aí ele falou Uma coisa Que eu guardo Até hoje Ele falou Cara Vocês tem uma energia Muito boa Vocês tem uma energia Muito boa Então Eu Vou gravar vocês Aí eu falei assim Seu Bira Eu não tenho grana Pra Pra custear isso aí Ele Meu garoto Deixa comigo E daí Começamos a ter o contato Fomos Fazendo o nosso trabalho É uma história parecida Com a do Revelação Foi ele que descobriu o Revelação Produziu praticamente Todos os CDs do Revelação Acho que todos os CDs do Revelação É com o Bira Vaí Posso estar errado E Soeto Quem mais Exalta Produziu alguns É um dos grandes Tem mais né É Alô Som É dono do Alô Som Molejo É o pai do vocalista do Molejo Anderson Leonardo O Bira Vaí é o pai Nascente Nascente Com bigode também Enfim É uma lenda Já tive a oportunidade De entrevistar ele Três vezes A gente levou ele para o centro de Porto Alegre Eu falei Esse aqui é o Bira Vaí Talvez vocês não conheçam Mas se vocês já escutaram O Soeto Foi ele que fez o repertório Foi ele que fez o repertório Do Revelação Bira Vaí E aqui Com o CD Do Show de Bola Produção Bira Vaí Que Cara É Eu Como eu sou fã Do samba E do pagode As pessoas Mas por que bajular tanto É que as pessoas Não tem noção De quem é Bira Vaí Então Tá aqui O CD Nossa Caminhada Faixa 1 Anjo da Guarda Faixa 2 Nosso Fim Tá show de bola História de cinema Jamais O que restou de nós Ela já quebrou O meu cavaco O Zé me falou Depois que acabou Da entrevista hoje Ele me falou Dessa música aqui Golpe Fatal Palma na mão Não vai se arrepender E toma coração São 12 faixas CD do grupo Show de bola Rapaziada Trouxe um brinde Aqui lá pra gente Da Rádio Almetro Pros comunicadores Com o copo Do show de bola A gente trouxe isso aqui Pra fazer um sorteio aqui Porque o nosso amigo Márcio trouxe a mais Então eu peguei Pra gente fazer o sorteio aqui O pessoal que tá com a gente Aqui Camisa CD E o copo Do grupo Show de bola Rapaziada O que a gente vai fazer De som aí Vamos fazer bagunça Com vocês Com vocês Boa noite Vamos embora Vamos sambar Grupo Show de bola Rádio Nova Tô no mesmo lugar Desde mesmo manias Ai, tudo depois De planilhar Qualquer hora vai lá Depois do meio-dia Pra mudar com a casa Cheia de saudade Cheia de saudade de você Cheia de vazio Abraçador Cheia de menino Não te ver Circulando pelo corredor Tudo fica frio sem você Vem a missão Nosso amor Nosso amor Cheia de gravi Cai e colou Atacou na nossa vida De novo De novo Outra dom Outra ferida Eu vou Eu vou Vem ver se fica agora Pra sempre Pra sempre Dá um jeitinho Alô Melete Alô Magal Show de bola Rádio Nova Valeu Juno Berto Eu vou Vem ver se fica agora Pra sempre Pra sempre Dá um jeitinho Na bagunça Da gente Da gente Show de bola Show de bola Tô no mesmo lugar Tem as mesmas manias Ainda durmo depois De clarear Qualquer hora vai lá Depois do meio-dia Pra lutar com uma casa Cheia de saudade Cheia de saudade Cheia de saudade De você Cheia de vazio Abrazador Cheia de viver E não te ver Circulando pelo corredor Tudo fica frio Sem você Vira com o sal Qual que é o sabor Nosso amor Eles degradê Lá em Colombo Bota a cor na nossa vida Bota a cor na nossa vida Pro puxão de bola Diretamente do Rio de Janeiro Do Rio de Caxias Valeu Pra sempre Pra sempre Dá um jeito na bagunça Da gente Da gente Conta a cor na nossa vida De novo De novo Outra, outra ferida Amor Amor Entre e vença e fica agora Pra sempre Pra sempre Dá um jeito na bagunça Da gente Da gente E-re-re 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 Jogu de bola Jogu de bola E-re-re Máte o Nova Metrô E-re-re 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 Tô no mesmo lugar Tô na rádio Nova Metrô Ainda dormo depois que clareia Vou zambar La-la-ia É muito mais que mereço Acordando seu sorriso Iluminando meu viver toda manhã Como o brilho do sol Sol Sentir sua boca molhada Todo bem saboroso Carregado de açúcar Tudo que eu sonhei pra mim Pra mim, pra mim Estrela maior que nos guia Faz nosso amor fortalecer E a parte melhor do meu dia É tomar banho com você, mulher Com você A gente todo saboado Feito dois apaixonados Se beijando Namorando no chuveiro A gente todo saboado No calor do vai e vem É metibô e amundiniza o corpo inteiro A gente todo saboado A água cai e vai levando Mil molinhas de espuma É o nosso banho de prazer De prazer A gente todo saboado Feito dois apaixonados Se beijando Namorando no chuveiro A gente todo saboado No calor do vai e vem A gente todo saboado A água cai e vai levando Mil molinhas de espuma É o nosso banho de prazer É muito mais que mereço Acordar com seu sorriso Iluminando meu viver toda manhã Como um brilho do sol Do sol E você toda mulher de andando Pesso amoroso Carregado de açúcar Tudo que eu sonhei pra mim Pra mim, pra mim Estrela maior que nos guia Faz nosso amor fortalecer E a parte melhor do meu dia É tomar banho com você Mulher Com você A gente todo saboado Feito dois apaixonados Se beijando Namorando no chuveiro A gente todo saboado No calor do vai e vem A gente boa e amaldiniza o comideiro A gente todo saboado A água cai e vai levando Mil molinhas de espuma É o nosso banho de prazer De prazer A gente todo saboado Feito dois apaixonados Se beijando Namorando no chuveiro A gente todo saboado No calor do vai e vem A mente boa e amaldiniza o comideiro A gente todo saboado A água cai e vai levando Mil molinhas de espuma É o nosso banho de prazer Show de bola Vem no lalaiá Vem Coisa linda O rádio e o metrô Com o sambar É muito mais Show de bola Música dos nossos amigos Lá do Rio de Janeiro Eles moram do outro lado da ponte Literói Intimista Lembrando a gente se amando Embaixo do chuveiro Vem no banheiro e não dá Deixa lagar Deixa lagar Deixa lagar Deixa lagar E namorando na cozinha Com feijão no fogo A ponto de nos incendiar Deixa queimar Deixa queimar Deixa queimar Show de bola Canta aí Deixa queimar Deixa queimar Deixa queimar Deixa queimar Rio de Janeiro Rio de Janeiro Rio de Janeiro Aqui na rádio Nova metrô Valeu Júnior Belo pela moral Tô sofrendo de amor E quando a gente quer E quando a gente quer Basta dizer sim Então volta pra mim Eu tô querendo saciar Essa vontade louca Lembro da gente se amando Embaixo do chuveiro Bom, o banheiro e não dá Chupir Deixa lagar Deixa lagar Deixa lagar E namorando na cozinha Com feijão no fogo A ponto de nos incendiar Deixa queimar Deixa queimar Deixa queimar Deixa queimar E o amor Cadê na sua ciá E odio . Deixa queimar, deixa queimar Deixa queimar, deixa queimar Tô sofrendo de amor Mas dizendo a verdade E agora eu sou Gerenciador Pra tua fidelidade Mas pra ser a mulher Mais feliz nesse mundo Basta acreditar Que teu sentimento é profundo Vai ver Que a razão de viver Tá focada em você Meu coração É tudo seu E quando a gente quer Basta dizer sim Então volta pra mim Eu tô querendo saciar Essa vontade louca Lembra da gente se amando E com a chuta o chuveiro Alô família, espeto A hora da minha cozinha Com feijão no fogo Ao ponto de nos incendiar Deixa queimar, deixa queimar Deixa queimar, deixa queimar É Tem muita gente se amando Embaixo de chuveiro Tendo boiê e no ar Grupo show de vó Deixa queimar, deixa queimar Deixa queimar, deixa queimar Deixa queimar, deixa queimar E namorando na cozinha Com feijão no fogo Ao ponto de nos incendiar Deixa queimar, deixa queimar Deixa queimar, deixa queimar É, Júlio Belo Pra queimar aqui em Porto Alegre Fica difícil Com esse frio Parece até que eu tô fumando aqui Oh, rapaz Feijão no fogo Manhã e no dada Aqui na Rádio Nova Metrô Tá aí, vamos bater palmas Vamos, mulher É isso aí, grupo show de bola Aqui no barzinho do Anual Metrô Na Lapa Que isso, rapaziada Puxou ali Thiago Soares André Renato Deixa eu alagar Até hoje não sei de quem é Essa música, essa composição Cara, se eu não me engano É Mauro Júnior Mauro Júnior É Mauro Júnior Tá aí, Mauro Júnior Tô com CD aqui, ó Intimistas Produção do Prateado Tá aí Não sabia que deixa eu alagar Era do Mauro Júnior Tu vê, né Ah, por isso que deve estar No CD novo do Revelação, então Ah, tá aí 22 horas, 33 minutos Abraço pra todos que estão curtindo Vou pedir ajuda pra Paula aí Que tá bombando a live O pessoal compartilhando Tem uma mensagem aqui Muito bom Tem tudo nessa nova metrô Paula, Liana Beijos, Paulinha Tá aí, ó Paula mandando beijo pra Paula, né Tá aí Tá certo Um grande beijo pra Paula, Liana Quem tá por aqui é a Carolina Silva Rosemary Oliveira Carla Meirelles Carol O Marcos Paulo Salgado Aline Martins Machado A Monalisa Ferraz O Ângelo Mendes Lá de Curitiba No Paraná Nos assistindo O Enzo Raquel Brito Tá por aqui Anselmo Santos O Sérgio Vieira De São Paulo Zona Leste de São Paulo Quem mais A Elisângela Santos A Elisandra Santos O Goró Junior Silva O Fernando Raimundo Reinaldo de Oliveira O Michel Nascimento Tem muita gente Muita gente A Larissa Souza A Sonoraia Mandando um abraço Pra toda rapaziada O Bruno Flecha Lá de Belém Tem uma galera Curtindo Compartilhando E mandando recado Pra todo mundo É isso aí Enquanto a rapaziada Toma água aqui Deixa eu passar A agenda da nova metrô Dia 18 Sábado que vem Tem Barzinho Da Nova Metrô Com Taiguara Tá lá no canal Do Leandro Brito Roda de Sábado Taiguara Lá bombando Taiguara Vai tá aqui com a gente Aqui no Barzinho Da Lapa Semana que vem E ainda Bombonzinho Conhece o Bombonzinho Rapaziada Não Não conheço o Bombonzinho Ele é filho do Bombom Vocalista do Balacobaco Sério cara Aí Tá com CD bacana A produção do Pio Cavalcante E vai tá aqui com a gente Grande Pio Cavalcante É Isso aí E depois tem Roda de Samba Com Fashion Week No mesmo dia Antes de vir pro Barzinho A gente tem entrevista Com o Mr. Catra Pichote E Sam Prazer Lá no estúdio da Nova Metrô O pessoal aí Que não sabe onde é o estúdio Da Nova Metrô É ali na Getúlio Vargas Número 108 Rapaziada Rapaziada foi a pé Ou foram de van Hoje lá na Saldanha Viu que é pertinho Pô Tudo de van Do lado né Foi de van Tudo de van Tudo de van Rádio e Nova Metrô Dá essa moral imensa Pra gente aí Foram ali Na Rádio e Nova Metrô Depois fizeram entrevista Na Saldanha Bem bacana Dia 25 Tem Barzinho Da Nova Metrô Com Oliveiras Oliveiras Oliveira lá da área Oliveira Rogério, Rony e Fabiano Tá aí Esse aí Ex-referência Esse pra pagodear Tem um sucesso aqui também Dilema estourou Rapaziada é boa demais Então vai estar aqui Dia 25 Oliveiras E socialize Rapaziada aqui de Porto Alegre O antigo Favela Social Depois roda de samba Com Iso Moreira Dia 30 Anunciando aqui Pessoal que curte a Lapa Pessoal de Alvorada Porto Alegre Via Mão Pela primeira vez na Lapa Serginho Moá Dia 30 Aqui Vai cair numa quinta-feira Serginho Moá Só vim curtir A Rádio e Nova Metrô Vai estar aqui também Então Logo logo aí Mais informações O evento vai estar Amanhã Na página da Lapa E o pessoal quiser Ingresso Já fica ligado Grande evento Pela primeira vez Aqui Vocês conhecem Serginho Moá Entrou uma música Na novela Qual é o nome? Laços de Família Laços de Família O nome da música Era Eu Sei É uma música famosona Ficou nacionalmente conhecida E a rapaziada É daqui O Papas da Língua O nome do grupo É Papas da Língua Eu lembro do nome do Papas da Língua Eu lembro do nome do Papas da Língua Cheguei a conhecer o grupo não Rapaziada não Mas pô que maneiro Maneiro Vai estar aqui pela primeira vez Aqui na Lapa Dia 30 Dia 6 Tem barzinho da Nova Metrô Alô Márcio Curtigo hein Contigo Tudo em ti Dia 6 Barzinho da Nova Metrô No Rio de Janeiro Vamos estar lá Estamos tentando levar o Israel O Israel está se fazendo para aí Mas dia 6 Barzinho da Nova Metrô Lá no Rio de Janeiro Dia 7 Vamos estar fazendo a cobertura do evento Do grupo 100% Transmissão ao vivo Da Rádio da Nova Metrô Dia 7 é feriado E a Rádio da Nova Metrô Vai estar lá no Rio de Janeiro Fazendo essa cobertura Do evento do grupo 100% E várias atrações Delcio Luiz Molejo Xan de Pilares Vai estar lá Xan de Pilares Vai estar lá no evento 22 horas 37 minutos O pessoal está chegando agora Eu posso aproveitar o momento Agenda e falar do Carnavalizando Da semana Essa semana no Carnavalizando A gente vai ter o Flávio Ramírez Que foi um dos guris Que escreveram o samba Campeão do Imperadores 2018 Africanamente E junto dele Wilson Ney Que é um grande cara Do Carnaval Aqui em Porto Alegre Vai estar lá no Carnavalizando Quarta-feira Das 19h às 20h Espero todos vocês Então tá aí Manda um abraço para o Amarelo Que ontem conseguiu trocar uma ideia Hip Hop Mix Toda quarta-feira Na Rádio da Metrô E o Amarelo ontem Trocou uma ideia Com o Mano Brau O ícone Do hip hop aí Do rap nacional Manda um abraço para o Amarelo Conseguiu trocar uma ideia ontem Rapaziada O que que a gente vai fazer De som aí Júlio Eu ia mandar um negócio daqui Mas não vou mandar daqui não Eu vou mandar assim Ih rapaz Desfri Um macinha saindo da boca Ha Meu samba tem muito axé É ver bem dizer no pé Escuta E a tristeza afastar Você que não caça amor Se liga tem que sambar Samba é de arelê Quem samba não quer parar Na hora do lampo ver Meu samba vou te adorar Tenho dor de resolver Deixa tudo no lugar Você que não caça amor Se liga tem que sambar Tem medo Meu povo cantar Tem medo Meu samba é assim Amor Você pode provar Mas deixa um pouquinho Pra mim Vem ver Mauro Júnior Xerini Pilares E o mestre Arlindo Cruz Não é assim Amor Você pode provar Alô Miram Mas deixa um pouquinho Meu samba tem muito axé Quer ver bem dizer no pé Escuta Esse samba tá bonito Chega aqui pra sambar Esse é o grupo show de bola Mapa, metrô Vem Vem ver o meu povo samba Vem ver o meu samba é assim Amor Amor Você pode provar Mas deixa um pouquinho Pra mim Alô André Alô Nielso Alô André Vem ver o meu samba é assim Amor 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 Você pode provar Mas deixa um pouquinho Pra mim É pai Vem assim De alto Falante Um povo do pau da bandeira Que é a visão do Zé do caroço Que amanhã vai fazer amor Alê toda a foto Nela inteira Porque ninguém é que você magra Magra, 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 magra Que esse senhor do Zé do caroço Caroço, caroço Vai dizer se não é mesmo esse moço Carnaval ganha esse com o moço Mas é um povo do pau da bandeira E uma filha de Isabel verdadeira Zé do caroço, sábado Zé do caroço, palado E quem malha é o que essa fé E na hora que a televisão brasileira Está em toda a gente Faça uma novela É que o Zé Põe a boca no mundo E quem faz o discurso profundo Ele queimando bem na favela E está nascendo no mundo No mundo do pau da bandeira No mundo do pau da bandeira Já nasceu no mundo inteiro No mundo do pau da bandeira 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 Alô! Morro da Sonja! Pagode do Sino Juveteiro Valeu, Marcos Paulo, tamo junto Camila Salgar Segura Rádio Nova Metrô Grupo Show de Bola Rádio Nova Metrô Esse é o Pinho É quebrar O pandeiro tem um som maneiro Chega no tegueiro, bota pra quebrar O tratão vem contando o lixeiro Tocando o parceiro até o sóia É com recuventes, talizando Cavacolando no banjo do ar Todo mundo só amando e cantando Porque a nossa sombra já vai começar Quem é bom me assar na cor Quem não é bom me assar no banjo Nossa sombra não teve rosto De todos tem direito de participar A viola vem harmonizando Cavacolando no banjo do ar Levantando a poeira do chão Quero ouvir palma da mão ecoar Batendo na palma da mão Zambando com revelação Revelação Batendo a mão na mão Xande de pisar Aromar o chão Bele, 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 bele Lê 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 Aê! Grupo show de bola, barzinho da Nova Metrô Que isso! 22 horas, 44 minutos. Batucada, hein, pô? Bagunça, é bagunça. Bagunça arrumada. Tá aí. Paulinha, vamos passando aí os últimos recados, finalizando aí, próximo de finalizar, mais um barzinho. Queria agradecer a todos que compartilharam mais de 200 compartilhamentos aí. Programa Barzinho da Nova Metrô, toda terça-feira lá no Boteco Tchê e todos os sábados aqui na Lapa. A galera continua mandando abraço, continua mandando beijo. A galera de Duque de Caxias e do Rio tá muito na live hoje mandando abraço pra todo mundo. O Pedro Henrique Caldas tá por aqui. O Marcos Paulo Salgado tá toda hora comendo. Amiga Salgado, valeu. A Larissa Souza, o Alessandro Machado lá do Partenon. Tá todo mundo mandando um abraço, todo mundo adorando as músicas que os guris tão cantando, tá muito bom. E tem uma galera perguntando se tem agenda pra Porto Alegre. Aí, agora é com vocês. E aí, Marcinho? Marcinho. Fala você aí, irmão. Hoje é a primeira vez em Porto Alegre? Primeira vez. Primeira vez em Porto Alegre. A rapaziada chegou hoje, fez as rádios de Porto Alegre e ontem, se viesse ontem ia ter um show, né? Que é uma participação lá no Além do Samba, né? Ia ter uma participação lá no Além do Samba. Mandando um abraço pro Moisés, um dos grandes profissionais que... um dos grandes divulgadores aí. Moisés! Não é o Sul Tempo, que ele é carioca, né? Mas ele é casado com uma gaúcha, né? Casado com uma gaúcha, mora ali no Cristal, ali onde eu moro também. Mandando um abraço pro Moisés. E logo, logo vai ter agenda, com certeza. Tem um grupo aí que passou aqui semana retrasada, que é o Só Alegria. E a rapaziada tá descendo aí. Se eu não tô enganado, em outubro a rapaziada vai tá descendo também. Então hoje, primeira descida do grupo Show de Bola. Conheceu Porto Alegre. O frio atrapalhou hoje? Rapaz, o frio deu uma engasgada. Eu confesso que deu uma engasgada. Minha irmã é frio demais aqui mesmo. É frio demais, né? É, de verdade. Mas não tava, cara. Foi de sexta, de quinta-feira pra cá que ficou assim, né? É que a semana toda começou chovendo. E aí começou chovendo, a chuva parou e o frio veio. Mas eu quero dizer assim, eu tô com camiseta, tô louca de frio. É só porque vocês tão tocando. Que não tem como. É isso aí. Mandando um abraço pra todos que compartilharam. Essa é a rapaziada do grupo Show de Bola. O pessoal que chegou agora, a gente já entrevistou o Vagninho, ex-Negritude Júnior. Assim que acabar, a live fica aí. Logo, logo também vai estar no canal oficial da Rádio Nova Metrô. Rapaziada, passa as redes sociais pra gente aí. Rede social do grupo aí, Júnior Bela. É fácil. Grupo Show de Bola, né? Só digitar lá no Instagram, no YouTube também tem o nosso canal. Facebook, Grupo Show de Bola, nossa página, curte lá. Ou o nosso perfil, que já tá lotado também, mas dá pra seguir oficial show Espaço de Bola. Valeu? Tito, o grupo Show de Bola vai aparecer lá, rapaziada lá. Dá aquela moral. Valeu? Rapaziada, vocês falaram que é de Duque ali perto do... Via Show? Isso. Isso mesmo. Via Show existe ainda? Não, não mais. Não, mas tá lá, não demoliram ainda. Não, não demoliram. Tá lá. Tá lá no lugar. Chegaram a tocar lá ainda ou não? Não, não. Nem sonhava muito. Caramba, cara. Ficou só no sonho, meu. Cara, eu vi Gustavo Lins gravar DVD lá, Furacão 2000, se eu não me engano, gravou DVD lá, o Imagina Samba gravou DVD lá, o Belo tinha um semanal lá, toda quarta-feira. Então, quando eu fui pro Rio de Janeiro, ali em Mesquita, que os guris se arriaram hoje lá, Mesquita é pertinho ali de Duque Caxia, Belfo Rojo. Eu fui, peguei o ônibus, desci na frente lá, fiz minha carteira de identidade lá no lado, né, que tem um negócio de identidade ali do lado. Esqueci o nome ali, num shopping que tem ali. E fui lá, tirei foto, e cerveja a cinco centavos. Eu falo isso aqui e ninguém acredita. Era mesmo, era. Cerveja a cinco centavos. Cinco, não é cinquenta. Eu falei cinquenta, eu acho, uma vez. Cinco e cinquenta. Tinha uma cerveja lá, cinco e cinquenta também, o Paulo. Tá aí, que loucura. Via Show. 22 horas e 48 minutos, só tem que desejar sucesso, assim como o nosso amigo Zé hoje desejou na entrevista da tarde. Desejar sucesso na caminhada e divulgar esse projeto que eu fiquei sabendo através do Márcio. Já chegou lá no Rio Grande do Norte também, né? Já, já. Nossa caminhada tá lá também. Tá expandindo. Depois que... Cara, eu queria agradecer a você em nome do grupo Show de Bola porque é como eu disse. Galera, você que tem um sonho acredita que acontece. Eu fiz o contato com o Júlio Belo através do Vini. Eu vi o número do WhatsApp no YouTube, né? Me pedi pra fazer o contato. Ele fez o contato com o Júnior. Me atendeu super bem também. Me atendeu super bem também. Me atendeu super bem. Eu te agradeço. E hoje a gente tá aqui. Se você tá aí em casa aí, acredita, irmão. Acredita. Fala com o cara que vai chegar aqui. E aqui você é bem recebido. Fomos bem recebidos em todos os lugares que fomos. Rádio Saldanha. Ó, mil beijos. Então, pô, bem recebidos demais, demais, demais. O Zé, só faltou beijar a gente aqui, irmão. Não vou dizer... Ele me beijou. Beijou o meu rosto. Beijou, beijou. E o legal, o legal dessa história também é que a gente... Nós que gostamos de Pagode, Sam e Pagode, né? A gente quer lembrar da música lá da antiga lá. A gente joga no YouTube e aparecia a foto. É, sempre julgou. E eu sempre pensava assim, pô, o que que esse cara tem? Um monte de música tá foto desse cara. Esse cara deve ser alguma coisa, irmão. Aí, agora aí, ó. Estamos aqui do teu lado. Cara, ali foi muito legal que... Antes de ir pro Mesquita, eu sempre falei, já falei mais de 20 vezes essa história. Aí, ó, eu vou te seguindo ali, ó. Eu postei cinco CDs. Postei Soeto, Belo Desafio, só pra contrariar 97, que é o Alexandre Pires e os outros enfileirados, sabe aquele? E coloquei Beyoncé, B-Day, B-Day o nome de CD. Fui pra tentar ser jogador de futebol, não consegui. Voltei. Quando eu voltei, eu tenho até marcado isso, porque foi o dia que acharam o Bin Laden. No dia que eu voltei do Rio de Janeiro, foi o dia que acharam o Bin Laden. Juro pra ti, foi em abril. E aí, os CDs, aquele que eu postei, antes de ir pro Mesquita, tinha 30 mil acessos, um tinha 50 mil acessos, e nos recados tinha, bota a cara da metade, bota a Catinguele, bota a Bezerra da Silva. E aí, tá onde tá hoje, entendeu? Tá tudo no celular. Tá aí, hoje o Thiago Soares chegou lá, Junior, me passa o Disfarce 2007, peguei e mostrei pra ele o HD, tá tudo aqui, ó. Parei de postar CD no YouTube, porque as gravadoras lá atrás não viram isso, mas o futuro é esse. Cada grupo tem que ter o seu canal, hoje, eu falo, quando eu recebo uma mensagem, Junior, posta o meu CD? Posto. Mas tu também tem que postar, hoje, todo mundo tem que ter o seu canal, entendeu? Todo mundo tem que ter o seu canal, Show de Bola tem o seu canal, as músicas estão lá, assim como o Spotify, Deezer, iTunes, enfim. Até o Bin Laden entrou na parada do Mesquita, tá aí, ó, Israel, tá aí, que sacanagem. Show de Bola, o José Carlos mandando um abraço pra vocês, ganharam mais um fã. Obrigado, obrigado. Mandando um abraço pra Letícia Ferrugem, pede todo santo dia a música, nossa caminhada na programação. Letícia Ferrugem, Letícia. Demais, demais, a gente fica acompanhando, né, cara? Tem que dar um presentinho pra ela, hein, Tem que mandar um presente pra ela aí. Tem lá, tem lá, tem lá, eu tenho um a mais, ela posso entregar pra ela? Pode. Pode, pô, vou entregar pra Letícia lá. Rapaziada, eu vou pedir pra vocês um som, e o pessoal que chegar, o pessoal que chegar no, no, sarará, no Israel, falando o nome da música, vai ganhar aí a camisa, o pessoal que tá aqui com a gente, o pessoal que tá aqui com a gente, vai ganhar a camisa do Show de Bola, abre pra gente aí, deixa eu abrir aqui na live mesmo? Camisa do Show de Bola, tá aqui, Grupo Show de Bola, Grupo Show de Bola, vai levar a camisa, o copo, e o CD do Show de Bola, só falar o nome da música, eu vou pedir pra vocês fazerem esse som, a gente vai se despedindo por aqui, volta pro Rio amanhã? É, com certeza, voltaremos pro Rio amanhã, que segunda-feira é dia de preto, vamos trabalhar, quem trabalha lá? É, segunda-feira, beleza, não tem show amanhã? Não, não tem show amanhã, saindo daqui a gente vai, vai dar uma descansada, que a gente merece, e vamos tentar curtir um pouquinho ainda, com os nossos pais, e nossos filhos, Ah, é verdade, pô, bem lembrado, amanhã é dia dos pais, queria desejar já de antemão, feliz dia dos pais, a todos os pais, e, dizer que, a família é tudo, irmão, é isso aí, é isso aí, manda um abraço aí, então, pegada louca, rapaziada, aquele abraço, curtindo a batucada aqui de Lisboa, Gessé Oliveira, legal, é muito doido isso, é muito doido, mas dá um abraço para o Vagnin, Vagninho, Wagner, ele, Wellington, ele quer fazer o barzinho, olha a proposta que eu recebi, um mês atrás, e hoje ele fez o vídeo, de onde ele quer fazer a parada, Júnior, vamos fazer um barzinho da Nova Metrô, com fundo de quintal, aqui em Paris, embaixo da Torre Eiffel, caraca, e aí ele disse, eu te mando a passagem, eu quero fazer esse projeto, que tu faz em Porto Alegre, eu quero fazer aqui em Paris, doido né, doido demais, e aí ele leva a sombrinha, ele leva a neguinho da Beija-Flor, ele faz um projeto, com grupos brasileiros, lá em Paris, lá na França, e ele quer levar esse projeto aqui, de Porto Alegre, para vocês verem, a proporção, que é o alcance dessa parada, ele está vendo lá, de Paris, nem me conhecia, e então mandar um abraço, para o Wellington aí, e a rapaziada, que faz esse projeto lá, 22 horas e 54 minutos, mais uma vez agradecer, pessoal, vem para a Lapa, recém começando, daqui a pouco tem, Iso Moreira, Avenida Zero Hora, 1234, agradecer aos nossos parceiros, né Paulinha, antes da gente finalizar. Com certeza, agradecer a Opperman, gestão e consultoria condominial, há mais de 10 anos, prestando serviços personalizados, e de qualidade, para o seu condomínio, equipe especializada, e um sistema, totalmente inovador de gestão, usando um aplicativo exclusivo, que permite, uma maior transparência, de todos os serviços, o telefone da Opperman, agora sem errar, é o 98652-2605, além da Opperman, a JC Cabeleireiro e Barbearia, com barbearia diferenciada, embelezamento de mãos e pés, alongamento de unhas, mechas e muito mais, no coração de Porto Alegre, na rua Doutor Flores, número 98, na sala 11, em frente às americanas, o telefone da JC, é no 3022-1161, e o WhatsApp da JC, é o 984475199, JC, a beleza é você. É isso aí, manda um abraço para o Nelson, para a Janete, nossos parceiros do JC Cabeleireiros, rapaziada, vamos finalizando por aqui, desejar sucesso mais uma vez, quando descer, vamos fazer o barzinho de novo, né? Com certeza, com certeza, aqui a gente está em casa, cara, a gente está em casa. Rapaziada, pega um som fácil, para o pessoal saber o nome da música, para a gente finalizar. É, o nome, o nome da música? É, o pessoal que chegar no Israel, dizendo o nome da música, vai ganhar aqui um kit bem bacana, e vai levar o kit da Rádio Dalmetro também, que vem com o Copa, aqui bem bacana também. Vamos lá? Vamos nessa. Nossa Caminhar, a sorte não bateu na minha ponta, ainda não chegou o meu momento, e eu ainda estou aqui, acredito na nossa caminhar, nossa caminhar. A sorte não bateu na minha ponta, ainda não chegou o meu momento, Alô galera do JG, Alô galera da São Jorge, Alô galera do JG do Porto, Acredito na nossa caminhar, todos nossos amigos e familiares, um beijo no coração de vocês. A sorte não bateu na minha ponta, mas eu sei o que vou conseguir, e vem que vem, Pode ser até que a gente vá conseguir, chegar, chegar, Já passamos tantas coisas, mas já vamos desistir, Vamos lutar, Vamos lutar, Vamos elevar essa maré, E vamos ver aonde vai chegar, Sustentados pela fé, Acreditando na base errada, O sonho não pode acabar, O show tem que continuar, É só Deus, pra vida melhorar, E a sorte não bateu na minha ponta, não, O meu momento, O meu momento, O meu momento, O meu momento, O que o show de bola, O meu momento, O meu momento saiu, Não desista dele jamais Essa música foi feita Pro nosso parceiro Bachista Márcio Moreira E conta a história desse cara Os cabelos brancos dessa música São desse cara Márcio Moreira E tem muito agora, tá? Na época que nós começamos O pessoal tinha cabelo Hoje tá sem cabelo Tinha gente que era bonito Hoje tá caraplégico Meu amigo é doente, ele é caraplégico agora Isso é só uma zoeira da gente A gente faz nosso pagode maluco A gente zoa bastante E tenta levar essa zoeira pra galera Irmão Toda vez que eu vier aqui Eu vou ficar te agradecendo, 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 agradecendo Você realiza sonhos De verdade Obrigado Obrigado Em nome do grupo Show de Bola E de todos os nossos familiares Valeu? Obrigadão Show de Bola Você e toda a equipe A de metrô Zé Um beijo no seu coração, meu irmão Você é F Eu não vou falar palavrão Valeu, Birão Birão, papai Eu sei que depois você me bate Depois ele me liga Me barulhando, ele é demais Mas eu sempre vou conseguir E a sorte não bateu Não bateu Na minha porta Alô, Felintinho Todos os grupos de Duque de Caxias Tamo junto Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh E vai, que vai Oh, oh, oh Rádio Nova Menor Aê Top, 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 top Paulinha Não chegaram no Israel Chegaram em mim Pra falar o nome da música Eu tô aqui com o Lucas Lucas, nome da música Nossa caminhada Muito bem Valeu Tá aí Esse é o Barzinho da Nova Metrô Barzinho da Nova Metrô Queria Queria agradecer a todos Que compartilharam Semana que vem Bombonzinho O filho do Sabe pra gente finalizar Pra cima Tia Anastácia aí Vamos que vamos Filho desse rapaz aqui Canta essa música Tia Anastácia Bombonzinho Itaiguara Semana que vem Aqui na Lapa Beleza? Na hora que o sol se esconde E o sono chega O senhorzinho vai procurar Tia Anastácia A telha de couro quente Que conta as marras Que conta histórias Para alegrar Tia Anastácia Tia Anastácia que conta a história Tia Anastácia só quer agradar Tia Anastácia que barulina Acabava o cochilar Tia Anastácia não vai morrer Tia Anastácia 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 Alô, João Pinto! 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 Alô, João Pinto!